E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Um amigo me contou hoje que ele tava assistindo o relato, os relatos ao vivo. Não sei se era o ao vivo, é bom. Lembra que eu contei aqui de uma menina que viu uma bola de luz que entrou no quarto dela e fazia um barulho de interruptor, fazendo tec, 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 sabe? E então esse amigo viu isso e ele falou, lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu não lembro que idade que ele falou que ele tinha, mas ele dormia num quarto, numa beliche com o irmão dele. Não sei se ele dormia em cima, o irmão dele embaixo, algo assim. E eles estavam lá deitados à noite pra dormir quando ele percebeu uma luz. E ele viu que vinha uma luz lá de fora. De fora da janela dele. A sensação, parecia que tinha um carro com o farol ligado na janela do quarto dele. Só que não podia ser, porque era a janela, um corredorzinho e um muro. Já. Não tinha luz que tava ali. E ele ficou olhando aqui e ele achou que o irmão dele tava dormindo. Quando o irmão dele virou pra ele e falou, ó, você tá vendo isso? Aí ele falava pro irmão dele, cobra a cabeça, não olha pra isso, cobra a cabeça. E ele cobriu a cabeça. E ele ficou lá com a cabeça coberta. Só que depois ele descobriu que o irmão dele não cobriu a cabeça, o irmão dele ficou olhando. E aí aquela luz entrou no quarto em forma de uma bola. Só que não iluminava o quarto, mas era uma bola de luz. Era uma luz em um formato de bola. De esfera. E aquela esfera luminosa fazia esse barulho. Só que na cabeça dele, ele falava que era um barulho de uma madeira batendo numa lata de óleo. Tac, 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 fazia assim. O mesmo barulho. A menina identificou como interruptor, mas ele, uma madeira batendo numa lata. Tac, 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 tac. Aquela bola de luz entrou pelo quarto E foi indo pelo corredor da casa Andando na casa e fazendo esse barulho E depois sumiu Não sei Mas então, tá vendo? Não é um caso Tem mais gente que viu Uma bola de luz que entra na casa E tem esse barulho O que é isso? Passava de um cômodo pro outro, assim, pelo teto Porque as casas não tinham Era parede Ai meu Deus É o Matheus Que é uma bola andando pela casa É o Matheus Minha bola de luz andando pela casa Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo Sempre com respeito, por favor Além do like, é claro